Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Pessoal, estou aqui hoje para dar uma dica super importante para você que vem para a nossa região aqui de Iguape Ilha Comprida É a loja da Tamires, a Pitupesca, que fica lá no Rocio, aqui no município de Iguape Bem em frente à passarela entre o Iguape e o Rocio, de frente para o Valo Grande Uma loja que tem muita variedade de isca, tanto para pincho quanto para pincho no robalo Ou para você pinchar no mar, tem iscas grandes, tem isca pequena Tem diversas marcas, as melhores marcas do mercado As cores que mais funcionam aqui na região, os modelos que mais funcionam aqui na região Você tem também um... eu vou botar imagens aí, vocês estão vendo agora Um mostruário de camarão de borracha, de silicone ou de plastisol Enfim, camarão artificial, muito legal, com uma variedade muito grande de tamanho, de cores, de modelos Então você vai estar muito, muito bem servido, tá? Tem jig head, tem material para a sua embarcação Bomba de porão, cadeira, âncora O que você precisar tem lá, material de salvatagem Vara, carretilha, molinete Ótimos preços, tá? Alguns preços dela aqui, batem os preços de São Paulo De algumas grandes lojas, inclusive Então vale muito a pena Dê uma passada lá Fala com a Tamires Fala com a... Esqueci o nome dela Da outra moça que trabalha com a Tamires Me desculpa, hein? Esqueci seu nome Passa lá Eles têm um ótimo atendimento Parcela no cartão Tem um descontinho à vista E um muito bom atendimento Beleza? Um abraço, pessoal Até a próxima Ah, o nome dela é Emily Tá? O nome da outra menina que trabalha lá É Emily Um abraço, Emily Desculpa ter esquecido, mas lembrei